E skins iradas pro seu console é na Pop Art Skins, links na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, mano. Estamos aqui na nossa série de jogos injustiçados, né mano? E um tópico que eu trouxe aqui pra vocês, se eu vi que vocês gostaram bastante, é sobre jogos pós-apocalípticos. Então, tem sim alguns jogos pós-apocalípticos muito maneiros que foram injustiçados, tá ligado? Sejam jogos que são mundo aberto ou não, tá? Também tem alguns jogos lineares, só que ambientados em um universo pós-apocalíptico que acabou de alguma forma, né? Seja acabou pra alienígenas, pra guerras nucleares, pra zumbis, o que for. Teve algum motivo pro mundo entrar no seu apocalipse, acabar e a gente jogar nesse ambiente pós-apocalíptico, tá certo? Vamos falar desses jogos aqui hoje, jogos que mereciam mais atenção, mereciam mais reconhecimento, ambientados nesse tipo de universo? Já aproveita então e se inscreve aí no canal, que são vídeos todos os dias, ativa o sininho pra receber as notificações e, é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar. Sem mais delongas, bora falar de jogo pós-apocalíptico. Começando com um jogo que é um dos meus clássicos do Playstation 3 e Xbox 360, que eu acho espetacular até hoje, que é Enslaved Odyssey to the West, cara. Jogo esse de ação e aventura em terceira pessoa, muito focado em sua narrativa, que conta a história de um universo pós-apocalíptico, onde esse pós-apocalipse foi causado por robôs, né, cara? Os robôs, eles acabaram por escravizar boa parte da humanidade, né? Na verdade, exterminar grande parte dela e o resto escravizar. E jogamos com um protagonista que só sabemos que o nome dele, né? O apelido é Monkey, macaco. E aí a gente consegue fugir de uma dessas prisões aí dos robôs, sair desse modo escravo que eles nos deixavam e acaba se encontrando com uma mina, fugindo junto com ela, chamada Trip. E aí o que ela faz? Ela coloca a bandana de escravo, né, porque os robôs escravizam as pessoas nesse mundo através de bandanas que escravizam sua mente, né? Mas ela coloca essa bandana em você, só que antes ela hackeou essa bandana pra você não obedecer ela. Você é livre pra fazer o que quiser, mas se você deixar essa mina morrer, ela também te mata. A bandana dá uma carga letal em você, te matando. Ou seja, ela fez isso pra você, obrigatoriamente, levar ela até a casa dela em segurança, através desse mundo pós-apocalíptico, cheio de robôs malditos querendo te matar. A história é muito bacana, os personagens são muito bem construídos, a dinâmica dos dois de se odiar e depois ir se entendendo é muito legal. E a jornada em si é muito bacana, cara, as coisas que você enfrenta, você nesse mundo pós-apocalíptico que ficou bonito com a ausência dos seres humanos, né? Sem os humanos, sobrou espaço pra a vegetação voltar a florescer, crescer, então você vê prédios cobertos de flores, de mato e tudo mais, de uma maneira muito bonita. É um universo muito bacana de se explorar, com uma história muito legal e uma gameplay bacana também, envolvendo plataforma e pancadaria. Se você nunca jogou, eu recomendo que jogue, porque esse jogo deu uma falhada comercialmente, já que ele não teve muito marketing em cima. Os caras esqueceram de divulgar esse jogo na época e ele acabou passando batidaço, então muita gente não jogou essa obra-prima de jogo por causa disso, por causa de um marketing falho. Considerando que é um jogo ambiental e um universo pós-apocalíptico, faz sentido estar nessa lista, né? Foi injustiçado, merece sua atenção, jogue se puder, é espetacular. Outro jogo pós-apocalíptico, mas dessa vez onde o pós-apocalipse aconteceu por causa de zumbis, né? É o jogo Zombie, isso mesmo, simples assim, só chama Zombie. Só que antes o nome dele era Zombie U, já que ele começou inicialmente com um exclusivo de Wii U. E esse foi o motivo pelo qual ele acabou se ferrando um pouco, cara. A Wii Soft decidiu fazer a parceria com a Nintendo, lançar o Zombie U direto no Wii U, e o jogo acabou sendo um pouco deixado de lado, ninguém se interessou, ninguém foi atrás do game. Depois eles até portaram o jogo pra Xbox e Playstation, com o nome só de Zombie, mas mesmo assim já era tarde demais, ninguém mais se interessava. Só que não deixa de ser um jogo bem bacana, com uma proposta bem legal. Você tá num mundo pós-apocalíptico cheíssimo de zumbis, onde você joga com algum sobrevivente em primeira pessoa, precisa sobreviver, matar os zumbis, cuidar de recursos. E se você morrer, é permadeath, isso mesmo, cara. Ou seja, o seu personagem atual morre pra sempre, se torna um zumbi, e aí você controla um personagem novo. Sem item, sem nada, né, tendo que começar meio que do zero mesmo. Você pode até tentar achar o seu personagem anterior e pegar os itens dele, mas toma cuidado porque ele vira um zumbi no processo, né, mano? Você vai ter que matar de novo o seu protagonista anterior pra poder pegar os itens dele, por exemplo. É uma história muito bacana, o jogo tem um looping de gameplay muito legal. Não é nada absurdo, né, extraordinário, mas é um jogo divertido de se jogar e que merecia mais atenção. Talvez se ele tivesse sido lançado direto em todas as plataformas, ele tinha se dado bem. Mas como ele foi primeiro pro Yu, depois foi portado, e o port também não teve muita atenção quando fizeram o port, a Ubi acabou deixando de lado e hoje ninguém lembra que ele existe. Mas se você quer um jogo de zumbi pós-apocalíptico legal, com essa mecânica aí de te deixar tenso, porque se você morrer você vai perder tudo, é muito bacana, jogue zumbi que você vai curtir. Agora esse aqui, ele é, mas não é pós-apocalíptico. Vou explicar. Muita gente sempre menciona ele, né, inclusive nas listas que eu já fiz de jogos pós-apocalípticos aqui no canal, todo mundo fala que eu esqueço esse jogo, mas não é que eu esqueço, é que ele não é exatamente. Deixa eu explicar. Falando da série de jogos Stalker, cara, que são jogos sensacionais de tiro e RPG em primeira pessoa, que você, né, acaba indo a uma Chernobyl pós-apocalíptica, podemos assim dizer, e lá em Chernobyl você enfrenta monstros e ameaças e faz escolhas pra sobreviver lá dentro. Só que a questão aqui é que embora toda a ambientação e até o foco do gameplay desse jogo seja nessa pegada pós-apocalíptica, o universo em si do jogo não é pós-apocalíptico. O mundo tá normal. O que tá ferrado é essa versão de Chernobyl toda cagada, conhecida como a zona. Então essa zona aí é pós-apocalíptica, tá ligado? E não o resto do mundo do jogo. Mas considerando aquele feeling de experiência pós-apocalíptica, dá pra mencionar ele aqui. E eu considero o Stalker um tanto injustiçado, porque até eu recentemente não conhecia a série. Todo mundo agora virou os olhos pra ela por causa do Stalker 2, que foi recentemente anunciado, e tá muito irado. Os trailers e gameplays mostrados do 2 é mareíssimo, véi. Que vai chegar aí em 2022 pra nova geração. Então com isso eu quis conhecer um pouco mais da franquia Stalker. E é uma franquia que já deu sua envelhecidinha, principalmente em relação a gráficos. Mas que continua muito irada, uma das mais imersivas que temos no mundo dos games. E muito inspirada pelos livros de metrô. Sabe os jogos metrô 2033 e tal? Então, Stalker é inspirado em metrô. Olha que louco, né? Os jogos de Stalker são inspirados nos livros de metrô. E os jogos de metrô são inspirados nos livros de metrô e no próprio Stalker, tá ligado? Então, né? Embora Stalker não seja exatamente pós-apocalíptico do mundo inteiro, ele tem uma área que remete muito a isso. E todo mundo associa esse jogo a uma experiência pós-apocalíptica. Por isso que merece estar aqui. Falando agora de um game de mundo aberto pós-apocalíptico, que pra mim merecia muito mais atenção, é o jogo do Mad Max, isso mesmo, mano. Mundo abertão, todo cheio de areia, esse mundo pós-apocalíptico de areia, que acabou ficando dessa forma por guerras e tudo mais, né? Por culpa da própria humanidade. Então, você não tem mutações nem zumbis. Só seres humanos se enfrentando em um mundo acabado. Seja na pancadaria, seja com carros malucos que os cara equipa com lança-chamas e espinho e tudo mais, de uma forma muito louca. E você tem toda essa liberdade do jogo. De explorar esse mundo aberto aí, enfrentar facções malucos espalhados pelo mapa, achar segredos e tunar seu carangão da forma mais violenta possível. Pra quem minimamente curte os filmes, esse jogo tem que ser jogado. E eu não entendi o porquê que ele ficou tão pra trás assim. Muita gente não liga pra ele. Acho que o marketing dele não foi muito legal. Ele saiu no mesmo dia do Metal Gear Solid V, então, né, também ficou meio deslocado ali. Pra mim, merecia mais atenção, principalmente pelos fãs dos filmes de Mad Max. Jogue se puder. É um dos melhores games pós-apocalípticos mundo aberto que tem no mercado. E pra finalizar, nós temos State of Decay, cara. Jogos, né, dois, na verdade, dois jogos de zumbis pós-apocalípticos mundo aberto, onde você explora o mapa à procura de suprimentos e de melhorar sua base e cuidar dos seus sobreviventes, enquanto enfrenta um monte de zumbi maluco que piora muito mais à noite. A experiência de tanto do um quanto do dois são incríveis e imersivas. Você fica ali, preocupadaço em sobreviver, em conseguir pegar os suprimentos e viver mais um dia, ou ajudar outros a viverem por mais alguns dias. E aquela mecânica de permadeath também acontece aqui. Se um personagem seu morrer, ele já era pra sempre, você tem que ir pro próximo. Toda a experiência é muito irada, esse lance de sobreviver um dia após o outro é muito maneiro, de você ficar com medo de entrar numa casa e fazer barulho e atrair uma horda de zumbi. É muito iradíssimo, principalmente no 2, que dá pra jogar em multiplayer cooperativo online. Então, jogue State of Decay, seja um ou dois, que são excelentes jogos de zumbis pós-apocalípticos em mundo aberto. Bom, manos, é isso. Então, esses são alguns jogos pós-apocalípticos que foram injustiçados por algum motivo. Quem sabe um marketing mal executado, ter sido lançado em uma plataforma sem muita base de gente pra jogar, ou que por algum motivo, né, não foram falado, né, não teve o boca a boca da galera pro jogo ficar famoso de vez. Você concorda com essa lista? Pra você, qual é o que foi mais injustiçado e qual o melhor jogo dessa lista? Comente, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um de abracia aqui, foi seu amigo de sempre, o Sidão do Game. Falou! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti